e minhas amigas de todo o Brasil e de todo o mundo, eu quero avisar os que faltam 16 dias para a criação do meu Facebook de caminhões de cargas em geral, esse é o último Facebook do ano de 2016, o Facebook de caminhões de cargas em geral, tá certo? Então eu quero agradecer ao pessoal da ônibus indivíduo, seus componentes, já criamos o Facebook de trens de cargas em geral, agora só falta esse último, que é o Facebook de caminhões de cargas em geral, tá certo? Então, continue conosco com a ônibus indivíduo, com os componentes todos e quem sabe a gente alcance o sucesso com essa demanda hoje, desses Facebooks, componentes hoje da nossa busologia em destaque e outras coisas, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima!